Como está o seu controle emocional? Será que você tem vivido, intensificado os desafios que te acontecem no dia a dia? Nesse vídeo, 1 minuto para o sucesso, eu quero te dar uma dica de que meus alunos de coach têm aplicado essa dica com eles, têm dado super certo. É a regra 10 de 90. E ela diz o seguinte, 10% é o que acontece, 90% é o que eu faço diante daquilo que acontece. Será que quando você sai de manhã para fazer suas atividades, o seu trabalho, aconteceu algum imprevisto, será que você intensifica aquele desafio e vive o resto do dia com o problema? Olha o teu dia como foi, será que aquele teu dia foi aquele dia que tudo pareceu de errado? Agora para e analisa, se naquele momento do desafio você tivesse feito diferente, como teria sido o final do teu dia? Então é exatamente isso, fica essa dica. 10% é o que vai acontecer e 90% é o que você vai fazer diante daquela situação, ok? Abraço, sucesso!